Falei, cara morreu assim, ela aí. Falei, cara morreu. 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 Falei. 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 Falei, cara morreu. 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 Falei. Falei, cara morreu. Falei, cara morreu. Falei. Falei, cara morreu. Falei, cara morreu. Falei. 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 Falei, cara morreu. Falei. Falei, cara morreu. Falei. 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 E aí 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 Eu acho que aí Eu vou fazer Esse cara me foca aquele que eu tô sem cama Ele tem Fire Tá aí, não. E aí E aí E aí E aí E aí A gente está aproveitando a fazer o banco. A gente está desconectando. Eu sei que ele estava escondido. Eu vejo. 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 Tchau, tchau.